Olá pessoal, estou aqui em mais uma loja de Goiânia, essa vez é uma loja de rodo de vassoura, eu vim aqui comprar um rodo na vassoura porque os meus quebraram estou aqui com o filhote rapazinho, trouxe ele pra passear, aí eu vou comprar aqui e mostro pra vocês E aí Aqui a gente fala de lavar Porque se você usar uma fonte de farreiro, vai espregar, ela vai muito bem Aí você tem que usar isso aqui, o ideal é usar isso aqui então Se você quiser espregar, ela manda um molho e essa aqui ela fica lá bem quando você se espregar Esse é o mesmo momento Esse é o mesmo momento Aí você tá aqui com os outros Os outros, os outros, os outros Ai, que banheiro? Tem uma barriga, tem uma barriga Aqui é o mais maior do de 40 Tem esse aqui, ó, que é o de 12,99 Esse aqui é 12,99 Bom, a vantagem desse você pode ficar perto do outro O negócio dele é bem, não é? O negócio dele é bem, não é? O negócio dele é bem, não é? O negócio dele é bem 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 Então voyez Oi gente, olha ali, o que eu tenho que passear? Você tem que fazer umas comas também, com os outros. Vem mais de dentro. 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 O Wander está vindo, então, só para a frente. Vem mais de dentro. Para ir mais de dentro, Vem mais de dentro. Estão quase chegando perto, mas chegando para o bolo e para a cunhata, para andar para o bolo e para o bolo e para o bolo e para o bolo. Mas não, 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 não é fora! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL